Muito boa tarde, Moacir, muito boa tarde para todos os nossos telespectadores. E a UFT, o Instituto Federal de Tocantins, está abrindo 33 vagas para professores substitutos e 27 vagas são para início imediato, já no começo do ano, no mês de março, dia 1º de março. Para você que tem interesse, você vai acompanhar as demais informações na matéria a seguir. A Universidade Federal de Tocantins, a UFT, lançou um edital com 33 vagas para professores substitutos para 2024. São 27 vagas para início imediato e 6 para cadastros de reserva. Os salários vão de R$ 2.437,59 a R$ 6.356,02 e as inscrições abrem no próximo mês. De acordo com o edital, as oportunidades são para atuação em diversos cursos, entre elas Biologia, Geografia, Medicina, Direito e muitos outros. A taxa de inscrição para a seleção é de R$ 120,00, mas haverá prazo para a solicitação de isenção. As cargas horárias são de 20 e 40 horas semanais para todas as titulações. O edital também especifica que a entrevista e análise dos currículos dos candidatos e a prova didática serão previstas para o dia 12 de fevereiro. Depois das demais etapas de seleção, o resultado final será publicado no dia 1º de março de 2024.